Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões Caminho, na série Livros que eu Recomendo. Hoje eu vou falar sobre um grande pesquisador do Espiritismo, brasileiro, que faleceu, desencarnou aos 89 anos, 2007, dedicando desde a infância a estudar, a auxiliar os irmãos encarnados com a ótica, praticando a caridade sob a ótica do Espiritismo. Estou falando de Martins Peralva, autor de verdadeiros clássicos de formação moral e doutrinária, formação de médiums. Hoje eu vou falar sobre esse livro velhinho, velhinho, Mediunidade e Evolução, publicado pela FEB. Esse é um livro pequenininho, com capítulos curtos, de facílima leitura. E esse livro foi publicado a primeira vez, se não me engano, em 1979. É um livro que tem alguns capítulos que eu vou enunciar para você que está assistindo o canal se empolgar e procurar essa obra, e cobrar que seja reimpresso novamente. Gente, aspectos da Mediunidade, Evangelho, Espiritismo e Mediunidade, são a mesma coisa? Devem-se misturar? A eclosão mediúnica, a Mediunidade vitoriosa. Outro capítulo, Kardec e a Mediunidade. Estudar sempre, é um capítulo importantíssimo. É o sétimo capítulo. Desastres espirituais, escolhas da Mediunidade. Os guias espirituais, quem são? A vitória mediúnica. Comunicações prematuras. Médiuns que não estão amadurecidos ainda, estão psicografando a torta à direita. Peralva já nos alertava para esse perigo. Identificação dos Espíritos. Mediunidade nos animais, tem um capítulo bem legal, pequenininho, mas bem profundo. Mediunidade no futuro. Elos de luz. Força do pensamento. Aí tem, Mediunidade nas crianças. Mediunidade de gentileza. Mediunidade de trabalho. Mediunidade de saúde. Mediunidade curadora. Mediunidade e caridade. Mediunidade. Esse livro é fundamental. Essa série de livros aqui no nosso canal, é fundamental, é fundamental, é fundamental. Mas são poucos livros se comparado à gama de obras que nós temos circulando, que muitas vezes não falam de nada. Falam mais do mal do que do bem. Mais dos obsessores do que do Cristo e sua moral. Mais de qualquer coisa. E menos da codificação de Jesus dos bons Espíritos. Vamos valorizar obras como essa aqui. Que nos fazem viver melhor. Até o próximo programa. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Precisamos de inscritos para que este canal continue existindo no Youtube. Até a próxima.